Música Mauá terá sim novos ônibus ainda neste ano. Os veículos virão por meio de um financiamento feito pela Susan Tour junto a Caixa Econômica Federal no valor de 30 milhões de reais pagos pela própria empresa. A frota substituirá os ônibus já existentes, mantendo assim o número de 248 coletivos na cidade. A diferença desses novos ônibus é o uso de tomadas que serão agregadas ao Wi-Fi da frota. Segundo o prefeito Átila Jacomucci, a aquisição ampliará a qualidade do sistema municipal de transporte. O proprietário da Susan Tour, Claudinei Brogliato, disse que serão, em números aproximados, 40 ônibus convencionais e 60 modelo MIDE, ou seja, de tamanho médio. O Refrota é um mecanismo de financiamento do Ministério das Cidades para a renovação de frotas de ônibus e transporte coletivo. Cabe à empresa solicitar o financiamento e a Susan Tour atendeu às exigências financeiras da União. A empresa opera 49 linhas da cidade. Pelo que eu vi aqui no Press Kit, são 30,3 milhões de reais de financiamento. Então, a Susan Tour vai dar uma contrapartida de 1,5. Só para agradecer, a Prefeitura vai pagar por parcelas e ter esses 28,7 milhões, quanto tempo? Como é a modalidade desse contrato nesse caso? Em primeiro lugar, a Prefeitura é avalista desse contrato, junto aqui à Caixa Econômica, junto à Susan Tour. O investimento todo é feito pela empresa, através do investimento e a previsão é chegada a esses quase 100 ônibus novos aqui, 100 novos veículos. Isso terão entre comissionais e o MIDE, que é um modelo com outro tipo de modelo. Por isso, nós vamos poder realmente deixar a flota cada vez mais nova, nós vamos trazer mais conflito e eficiência, principalmente ao usuário. Nós sabemos que o ganho, um dos grandes temas da nossa região é o transporte. E Mauá hoje sai na frente. Como saiu na frente, são grandes ações aqui, como a chegada do Expresso Mauá, por exemplo, que é a linha de ônibus inteligente. Então, para nós é um tema importante e orgulho muito grande, Mauá se é a primeira cidade do país, que vai ter, através da Caixa, esse novo modelo criado através do governo federal. Mas esse financiamento vai ser pago pela Prefeitura, em qual prazo, com quantas parcelas, só para atender, como vai ser pago esse 28,7 milhões? É empresa. É empresa mesmo? Vai pagar mensalmente? É empresa. Prefeitura é só avalista, como eu disse anteriormente. A linha do diário regional, boa tarde. Com esses 100 novos ônibus, vai haver a troca de ônibus já antigos, ou eles são adicionados à frota? Quantos ônibus que a frota vai passar a contar? E hoje, qual que é a idade média dos veículos? Primeiro que Mauá é a menor idade média dos veículos. E é quanto? 3 anos e meio. Mauá já tem a menor média de ônibus. para a frota de ônibus. Isso não quer dizer que Mauá deixou de investir. Pelo contrário, diferente de algumas cidades aqui da região, a média de idade já está ultrapassada, né, por algumas cidades. Mauá é diferente. É a média mais nova, com 3 anos e meio, não parou de investir. Nós vamos ter 100 novos ônibus. É atender a totalidade de todas as linhas, como prevê no contrato. E nós vamos também, se nós podemos ampliar, porque nós temos o programa, que é o Espaço Mauá, que trata também da questão da ampliação. Tá, mas esses 100 novos ônibus, eles se somam à frota? Ou eles vão substituir ônibus antigos? E para quantos veículos a frota passa? Substitui, substitui alguns veículos, né, principalmente algumas linhas que realmente possam atender melhor a comunidade. Nós temos algumas linhas aí que nós temos algumas carências, então nós vamos estar ampliando com veículos ônibus convencionais, né, substituindo os chamados micos, né, para ônibus maiores, para atender melhor o usuário, com mais eficiência, conforto, principalmente. Além de tudo isso, né, nós vamos realmente ampliar o programa que está no nosso programa de governo, que é o Espaço Mauá. Hoje nós temos 3 linhas inteligentes, nós vamos chegar até 12, né, e cada linha dessa, vale dizer, que usa 3 ônibus. Mas a frota de Mauá hoje, com esses 100 veículos, é para quantos veículos? Continua 248 ou vai ter uma crescente? Não, o mesmo número. 248, tá? Nós vamos estar substituindo alguns ônibus, né, e agora nós temos também a previsão aqui, não cobrada a empresa, como ampliação aqui do Espaço Mauá, nós podemos ganhar um pouquinho mais. Prefeito, e eu gostaria também que o senhor Gologna respondesse a pergunta. Qual vai ser o diferencial desses ônibus, dessa frota de 100, com os já existentes, né? Vocês já disseram que a Mauá tem uma média de idade da frota de 3 anos e meio, né? É menor. É, sim, com certeza. Só que qual vai ser o diferencial desses ônibus? Que tipo de atrativo que ele vai oferecer aos usuários a mais que os ônibus que conhecidas hoje já oferecem? Primeiro, Mauá é a primeira cidade que tem Wi-Fi gratuito. Nenhuma outra cidade tem, nenhuma. Vale dizer que Mauá é a única cidade que tem Wi-Fi gratuito. E agora nós vamos ter uma tomada também de recarga, esses novos ônibus vão ter também tomadas de recarga. Por exemplo, para que você possa recarregar o seu celular, né? Então, é um ônibus moderno, confortável. O espaço interno também vai ser maior e com isso vai trazer melhor comodidade para o cidadão. Terá ar-condicionado, alguma coisa desse na natureza ou não está previsto? Não está previsto. Então, nós vamos ter aí alguns pontos importantes aí. São todos os veículos modernos, né? Que realmente atendam a alta tecnologia de modernidade aqui de todo o país. Eles passam a operar a partir de quando, prefeito, esses novos ônibus? É, deixa eu responder assim. A indústria, ela está meio paralisada, a crise, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, os veículos vão ser Mercedes-Benz. E a Mercedes-Benz está trabalhando com um turno só. Então, há uma dificuldade agora de a cadeia produtiva, os fornecedores da Mercedes se movimentar para começar a andar. Quer dizer, o primeiro refrota, a gente está falando em 3 bilhões que eles têm, o governo federal. Começaria a indústria automobilística a se movimentar, a autopeça e tal. Então, eu, assim, a Mercedes-Benz não tem pronta entrega, a minha mãe é encarroçadora. Então, a gente calcula que vai ser de 90 a 120 dias entre fazer o chassi e encarroçar o veículo. E um outro ponto é muito importante. Essa questão desse investimento do governo federal, junto através do refrota, ela reaquece aqui a nossa região, porque a fábrica da Mercedes está aqui na nossa região. E nós sabemos que o maior índice de desemprego foi aqui na nossa região. E hoje, Mauá vai ser a primeira cidade que vai retomar junto à Mercedes-Benz aqui, a volta do emprego para a nossa região, que isso é muito importante. Não é só a questão do transporte. Você volta a gerar emprego em toda a região através do convênio com a Caixa e também com o governo federal. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Márcio Oliveira, representante da Caixa. Márcio? Márcio. Márcio, perdão. Márcio Oliveira, representante da Caixa. Alguma outra cidade do ABC Paulista já mostrou interesse em participar do governo da Eiffrota? É, só esclarecendo, a cidade não demonstra o interesse. São as empresas. A gente tem, sim, diversas empresas. É claro que, por questões de sigilo bancário, a gente não pode expor, enquanto a gente não tiver o contrato, ou o próprio representante da empresa, como é o caso do senhor Claudinei. É, com o desejo de fazer essa publicização. Mas a gente tem diversas empresas do país todo procurando e sendo avaliadas nesse momento para que a gente consiga. Alguma concessionária do ABC, no caso? Não sei te informar se outra concessionária do ABC está... O difícil, aí eu vou responder uma coisinha para você. O difícil foi quebrar essa barreira. Porque esse programa já existia, acho que desde 2008, 2009, não sei. O Refrota é uma modalidade que criou em janeiro de 2017. Mas o programa pró-transporte já existe há bastante tempo. E era impossível você fazer esse financiamento. As exigências deles eram impossíveis de cumprir. Então a gente foi mostrando para a Caixa e para o Ministério das Cidades que era inviável o programa. Então, olha, aqui precisa arrumar isso, aqui precisa arrumar aquilo. E foi se arrumando. Nosso trabalho começou em setembro do ano passado. Chegou na mão da Caixa em janeiro, fevereiro desse ano. Mas a gente teve que fazer o trabalho junto ao Ministério da Cidade. Provar para eles que do jeito que saiu o programa, nenhuma empresa ia conseguir fazer. Sr. Claudinei, a Suzantura tinha tentado anteriormente acesso a essa linha de financiamento? Não, não. Ela começou e começou lá em setembro. Montamos uma comissão entre fabricante, encarroçador e começamos a trabalhar. O que está errado? O que está errado? E fomos... A Brasília, a própria Mercedes, Marco Polo, Scania, todo mundo foi participando. Quais são os principais critérios para as empresas se adequarem ao programa? Bom, primeiro precisa ter toda a questão financeira, estabilidade financeira, ter toda a documentação, toda a certidão. E ter o poder de capacidade de pagamento. Então, a gente está falando aí, num programa desse, a gente vai ter 15 meses de carência com 72 para pagar. A frota aqui em Mauá, ela tem de ser de 5 anos. Então, a gente já está preocupado com a renovação lá na frente dos 5 anos. Porque eu tenho de cumprir o contrato e tenho de ter o carro com 5 anos. Então, quando esses 100 carros entrar na frota, a média vai baixar para um ano e meio, mais ou menos. Porque é isso que prevê o contrato. É, que prevê o contrato. Então, eu tenho de cumprir. E essa modalidade de financiamento, quando eu acabar de pagar, é a hora que eu estou já trocando novamente o veículo. E com isso toda a nossa manutenção, ela fica mais barata, não há problema de perca de partida, nada, de quebra de veículo. Então, nós não temos o índice nosso de quebra, de algum defeito, ele é quase zero. É 0,01. Isso cabe diretamente aqui na questão da tarifa para o usuário. Porque quanto os ônibus quebram mais, quanto menos manutenção tem, o reajuste é menor. Inclusive, vale dizer aqui, é importante frisar, que o Mauá foi o menor reajuste de todas as cidades aqui da região. Aliás, nós fizemos deflação, diferente das outras cidades do ABC. Dentro desse aspecto, prefeito, apenas um outro aspecto aqui. Esse protagonismo que Mauá vem tendo, até por seu marido, em relação à Caixa mesmo. Esse estreitamento de relações, moraja a questão comercial e empresarial da Suzantur. Mas isso passa por uma relação, pelo que a gente vê aí, com relação aos terminais. A que se deve esse entrosamento e até esse protagonismo, essa prioridade quase da cidade, da gestão, hoje, em relação à Caixa? Primeiro, eu quero agradecer muito o governo federal, que é um grande parceiro, e a Caixa Econômica. Vale bem lembrar aqui que a única cidade, se vocês andarem na região do ABC, que tem obras realmente iniciadas aí, que hoje vive realmente uma cidade, uma verdadeira, um canteiro de obras, é a cidade de Mauá. Mas isso cabe também, é uma boa gestão, um bom gerenciamento. Cabe, vale lembrar aqui, eu quero agradecer a Secretaria de Governo, através da pessoa do João Gaspar, que é uma das secretarias que tem a central de inteligência. Para que você tenha realmente bons investimentos e atrair programas para a cidade, a cidade também tem que fazer bem a sua lição de casa. Não basta também só ter força política. Você tem que estar com bons contratos, bons projetos adequados, realmente dentro dos programas do governo federal, para que a Caixa, assim aí sim, faça a linha de financiamento. Aí que o Mauá faz isso. Teve um detalhe nessa operação toda, que a gente trouxe gente de Brasília, da Caixa, do Ministério da Cidade, para mostrar o que era o transporte. Porque o cara que está lá no banco, ele não sabe, ele só olha o papel, só olha balanço, balancete. Então eles vieram conhecer, veio uma turma de Brasília, veio a Caixa toda quase de São Paulo, e eles conheceram como funciona o sistema de transporte. Então vieram umas 30 e poucas pessoas, né, Mária? Não foi? Então, eles viram como que era o transporte. Então começou a mudar. Então, por exemplo, hoje, a gente tem um trabalho junto ao Ministério das Cidades, com a Prefeitura, que a Prefeitura está caminhando, é os terminais. Quando eles viram aqui, eles viram como que é o negócio. Então a empresa transporta 140 mil passageiros por dia. Isso é muito importante para o governo federal, né? Então quando eles viram tudo isso, aí começou a mudar toda a mentalidade sobre como fazer isso. Eu queria só complementar, em relação à pergunta, em relação ao estretamento da Prefeitura com a Caixa, eu diria que assim como a gente tem com outras prefeituras. É muito do que o prefeito falou. É você ter bons projetos, é você ter gente capacitada para fazer, e conseguir se adequar às diversas regras que você tem em cada um dos programas. Ministério da Cidade, da Caixa. Então assim, não existe nenhum tipo de privilégio ou de excepcionação no que a gente exige de documentação, no que exige de atuação. Uma Prefeitura tem conseguido atender a essas exigências legais, burocráticas, a gente consegue andar junto e a gente consegue fazer mais rápido. A gente ter bons empresários, a gente ter a Prefeitura com equipe capacitada, a gente consegue andar junto e fazer. Isso vai ser válido, certamente, para os terminais, na agilização? Com certeza, a gente tendo as regras exigidas e a gente conseguir fazer andar com empresas de qualidade que vão executar e a gente desembolsar, tudo isso faz com que o estreitamento seja... Acho que é importante a gente só, uma relação, essa relação com Caixa e com o governo federal, o prefeito Atila levantou nas secretarias do governo uma coordenadoria de planejamento estratégico, que cuida inclusive da relação com Brasília e da relação com a Caixa, que, no caso, é o operador, em diversos programas do governo federal. Quando nós assumimos aqui, no dia 1º de janeiro, tudo aquilo que a gente ouvia se falar de PAC, praticamente não existia, nem para o governo federal e nem no âmbito da Prefeitura, porque você não tinha recursos empenhados lá. Se você não tem recursos empenhados, você não tem no âmbito da Caixa o andamento dessas ações. Nós tivemos que fazer um trabalho durante esses cinco meses de governo, um trabalho árduo, o prefeito iram para Brasília diversas vezes, para poder recuperar, porque a Prefeitura, a gente identificou, por exemplo, que ela não respondia, a Caixa nos faz uma diligência. Se a gente não responde a essa diligência da Caixa há tempo, ela informa o Ministério, olha, está acontecendo isso, paralisa-se e o município não tem interesse. Então, foi através disso que a gente conseguiu recuperar o PAC do Chafique, o PAC Cerqueira Leite, o PAC do Oratório, o PAC de Encostas, que é muito importante para uma cidade com a característica geográfica de relevo de Mauá, o PAC Mobilidade, que é o que a gente está tratando aqui, a gente está tratando aqui da questão da renovação de frota. Mas existe todo o PAC que trata sobre a questão do sistema de transporte da cidade, a remodelação do sistema de transporte, a construção de terminais regionais, que vai impactar diretamente, inclusive, na qualidade do serviço prestado pela concessionária de transporte da cidade. Porque, à medida que você melhora, está ali o Eduardo, que é o nosso secretário adjunto de transporte. Quer dizer, hoje, quanto que era o índice que a gente tinha de problema de partida? Hoje, da antiga empresa, 1.500 partidas perdidas. O que é uma partida perdida? É não realizada, furada. Hoje, o índice que chegou, chegou a 10 partidas por dia perdidas só. Melhor índice que a gente tinha. Quer dizer, se você melhora a qualidade do transporte, o tempo com que as pessoas... Então, assim, são todos esses ajustes de governo que o prefeito Átila está fazendo e que resulta nisso. E eu acho que é isso. E isso é qualidade de vida. Isso resulta em qualidade de vida e respeito para o cidadão. O prefeito comentou da tarifa e de promessa de campanha. Eu queria saber como estão os estudos para a implantação da tarifa reduzida aos domingos. E se já existe uma projeção de qual será essa redução. Estamos analisando os estudos que estão sendo realizados pela Secretaria de Transportes. E, no momento oportuno, nós vamos implantar aqui. E o nosso governo tem compromisso. Como teve, e vale dizer que era importante o diário regional, se pudesse publicar, gostaria muito, que publicasse que Mauá foi a única cidade, depois de 30 anos, que teve um prefeito suspender o aumento da tarifa de ônibus. Prefeito, durante a época da campanha, o senhor também comentou a questão que o senhor planejava quebrar o monopólio dessa questão do transporte de ônibus aqui na cidade de Mauá, né? Existe ainda essa pretensão do senhor? Não, em primeiro lugar aqui, toda a concorrência é bem-vinda. Em primeiro lugar, nós temos que analisar o contrato. E se realmente a empresa que está prestando o contrato, que tem a concessão, se ela realmente está atendendo diretamente as cláusulas do contrato. E como vocês podem ver aqui, a empresa Suzano Sul está atendendo toda a demanda. Aliás, está antecipando aqui com a substituição e renovando a frota de ônibus. Diferente do que acontecia no passado, né? Onde nós tínhamos uma frota totalmente sucateada. E a questão das linhas das viagens perdidas, como a que o secretário adjunto acabou de dizer, nós tínhamos 1.500 viagens perdidas. 1.500, nós estamos com 10. Eu desafio qualquer empresa de ônibus aqui, da região aqui, se tem esse índice que a cidade maior tem hoje. Hoje. Porque é isso que é o compromisso da empresa, mas mais do que isso também, a fiscalização da Secretaria de Transporte, que hoje é uma fiscalização mais eficiente. Só mais uma pergunta especificamente para o Claudio Ney. Só uma quantidade de técnico. Sem ônibus, quantos são convencionais? Quantos são midis? E você falou em 72 vezes o pagamento desse financiamento, né? Quanto a sua sua vai pagar por mês para corresponder a esse investimento de 20 mil? É, não dá para mim saber exatamente o valor, mas é uns 530 para 550 mil. Mais ou menos, não tem o número preciso, mas seria mais ou menos uns 40 convencional para 60 midis. Tá? Obrigado. Obrigado.